Filhos, together, você gosta? Missão nova pela frente, já realizada com sucesso, que deu muito trabalho e agora eu sinto que é o momento de compartilhar com vocês. Eu confesso que eu já venho há muito tempo pesquisando, olhando, vendo se realmente vai ser legal, não vai ser legal, analisando, então tudo isso conta pra esse momento de agora. Aliás, filhos, eu tô percebendo que eu vou ter que fazer vídeos mais frequentes e provavelmente vai ser nessa pegada aqui mesmo, papum, porque eu percebi que o YouTube tá querendo frequência nos vídeos, né? Então você comenta, o caraca, o tal, não sei o que, mas eu preciso fazer girar. Então, vai de repente ter vídeo de dois minutos, vai ter vídeo de assim, eu vou começar uns bate-papo bem louco aqui, sabe? Umas ideias que às vezes eu fico até no meio dos rolês que eu faço trocando com vocês e eu vou começar a ficar na xaropeta aqui, batendo um papo, sabe? Como se você estivesse aí mesmo, do jeito que você tá, e colocar a ideia pra fora. Pô, quero fazer isso aqui, vale a pena? É legal? Precisa? Sei lá, começar a iluminar mais a mente de vocês? Bom, filhos, teremos uma nova pegada, né? Eu acho que depois de 10 anos andando em umas 600, tava na hora de fazer um upgrade e... cara, você é louco. Ainda bem, inclusive, que eu peguei toda essa base pra poder usufruir bem do que vem pela frente, né? Eu queria fazer um tchananã e tal, 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 mas eu não consigo. Então é o seguinte, eu peguei uma 1000, tá? E eu quero que vocês vejam tudo que eu tive que fazer nessa moto, mesmo ela sendo zero. Zero no sentido que na análise que eu fiz de todas que eu olhei, dentro do meu planejamento, do ano que eu queria, da forma, tava mais intacta. Só que, a foto, ela, às vezes, lava a moto, né? E esconde algumas coisas e tal, e não mostra do jeito que é ao vivo. Então, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, por exemplo, essa moto eu peguei com 25.900 km, né? E, cara, eu tive que fazer muita coisa. E é o seguinte, então, quando vocês perguntam pra mim, pô, ó, essa moto aqui, 25 lá lá lá, 10 mil, tal, o que você acha, tal, não dá pra saber. Não dá pra eu falar. O que eu posso fazer é orientar como eu procuro as motos, tá? E aí, é o que eu vou passar nesse vídeo de novo, novo, e provavelmente, talvez, eu vou vender a Elvira, tá? E aí, eu tô estudando essa possibilidade também. Não queria me desfazer da moto, mas eu vou ter, porque eu não vou conseguir segurar o rojão. Tá tudo muito caro. Eu tenho um amor gigante pelas X6 2012, pra mim, é um dos modelos mais fantásticos que tem. E aí, enfim, qual moto eu peguei? Eu peguei uma Six Time Champion, né, Malandro? Eu peguei umas X10, né? Não teria como eu não pegar uma cava. Não, mas como assim, Duva? Cara, porque enquanto eu escolho o que eu gosto, vocês sabem que o meu coração é bem verde. Eu já falei isso pra vocês. Eu até dou risada quando um cara, ó, recebeu de não sei o que, recebeu de não sei o que lá, e eu falo, pô, mas na minha garagem só tem cava, entendeu? E eu não recebi nada da cava. Então, eu acho legal pra caralho, enquanto vocês acham que eu tô ganhando mó dinheiro, fazendo R$10,000, porque é muito bom, entendeu? Mas geralmente é cara que quer de paraquedas, é um burro, que não sabe o que tá falando, mas tudo bem. Mas assim, então eu peguei do meu gosto, eu peguei uma cava, eu continuo com a cava, eu gosto de cava zá, que não é novidade pra ninguém, e eu acho que a X10 é uma moto que ela é muito alinhada, inclusive a versão 2011 e a 2015, é a moto mais fantástica que tem das X10. Eu vi algumas motos, e eu achei legal que assim, eu já te falei, né, como é que funciona, a pesquisa do perfil, o jeito do cara falar, aonde a moto está, a forma como se coloca as coisas, né, teve um que eu pedi um vídeo, aí o cara filmou a moto, tipo, é que eu não tenho a sua hora aqui, aí ele olha, a moto tá de longe, aí ele chega perto assim, fica assim, ó, tal, não sei o que, vem pra cá, liga a moto, hum, 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 você vê, né, a moto tá a zero, falei, é, maravilhosa. Falei, não, tira uma foto da Bengala lá pra dar uma olhada, tira uma fotinho do não sei o que, tal, ah, não, beleza, eu vou tirar tal, e, meu, sabe, então, assim, 20 mil km, 10 mil km, pouco importa, na verdade, o que importa é o estado. Então, o que que você tem que pensar? Uma ZX10, né, é uma moto que é uma, que lida de pista, então, praticamente, como a ZX, todas as ZX10 foram pra pista, e aí você tem que pensar nas coisas que são feitas, o que que é feito? Colocar um Aero Keep, desinstalar o ABS, os sliders, tampa GB, tombo, então, tem várias coisas que você tem que observar, uma delas que eu também fui ver, é, não vou falar onde tá localizada a moto, porque não acho, né, mas aí o cara, não, a moto é zero, lá, 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 tal, aí eu vi tampa GB, e eu não me apresento como Durval, né, você tá ligado, né, os papos sempre é Olavo, Valdomiro, é, Jurandir, eu vou colocando os nomes que eu acho bem louco e já era, então, sempre aquele, nossa, tô a primeira mil, minha primeira mil, tal, pra ver qual é que é, então, se o cara vai engabelar mesmo, ou se o cara vai ser honesto, tem que ter, a conversa, ela é muito importante também, né, lembra do quando você vai olhar a moto, o cara não fica na suadeira, né, põe a moto no sol pra ver, não vê no escuro, então, aí eu falei, pô, mas aqui colocou tampa GB, cara, é não, é porque, né, cara, mas tampa GB só põe que é de pista, ou o cara conhece muito, ou vai pela pista, porque não tem, é, normalmente, por que colocar tampa GB na moto, aí, cara, manopla frenada, mas as caras na gente intacta, né, zero, porque provavelmente o cara guardou, falou, falei, pô, tem essa balança de um lado, dá pra colocar o slider do outro, não, é de mundial, acho, né, só de um lado, então, é cavalete lateral, é da, da Ducati, e aí começou, só que eu fui ver a moto, porque pelas fotos, é, tava impressionante, só que não dá pra você ver de longe, na foto, a, se tá lá o negócio que põe slider, não tá na balança, enfim, tem várias coisas que acontecem, então, o que que você tem que ir, você tem que ver a moto pessoalmente, é, eu tive um problema, que, inclusive, eu comprei a minha moto na King Star, em Indaiatuba, tá, com a Cláudia, é, o Eduardo lá, é, o pessoal, cara, fantástico, super atencioso, me deram todo, é, a liberdade de fuçar a moto de jeito que eu quis, só que teve uma coisa que eu não fiz, eu não andei com a moto, então, eu carreguei ela direto pro carro, e tal, e, lógico, né, meu, eu cheguei na tarde e falei, padre, dá uma olhada, eu gastei na minha telha, mas eu queria que você olhasse, e tudo que eu vi, tava de acordo, e, depois, quando eu fui tirar da, o fato de tirar e colocar no carro, tal, não sei o que, começou a dar uma lambida de óleo nas bengalas, então, o retentor tava meio fodido já, e o guarda-pó também, e é normal, numa moto que fica parada, numa moto que já é mais antiga, né, acontecer isso porque são borrachas, por isso que eu falo nos meus cursos, por isso que eu sempre falo pra vocês, façam a manutenção preventiva da moto, façam as coisas que tem que fazer, então, às vezes, vocês colocam uma parcela, já falei isso várias vezes no vídeo, eu sou um cara, a prova viva, tu é, 10 anos de 600, porque eu nunca tive condição de ter uma mil, e, talvez, agora eu tô tendo, e, mesmo assim, já percebi que é uma coisa meio astronômica, então, velho, não dá pra ficar pagando de bonitão, correr com mil ainda? Não dá, não tem como, já falei pra vocês, de mil eu só vou correr se vir full, é full e já era, se não vai ser uma etapa só pra falar, corri e tal, não vou gastar 20 mil reais, 15 mil reais pra correr de mil, porque chega uma coisa que vai pro delírio já, entendeu? Bom, mas é o seguinte, o que que eu verifiquei? Os retentores, então eu tive que trocar, aí, eu liguei, falei, Claudio, ó, o negócio é o seguinte, cara, o retentor tá assim e tal, fica tranquilo, sem problema, só que eu gosto de forçar na moto, então, eles me deram um suporte fantástico, tá, dividiram esses gastos comigo, só que eu fui além e aí já era um problema meu, tá, então, e aí eu quero voltar pra você de novo, que eu já vi, inclusive, um, teve um comentário só, de um cara falando assim, cara, levei minha moto na Target e, nossa, o orçamento, colocaram muito mais coisa, eu só pedi isso, e o que que você entende pra você falar só isso? Porque, por exemplo, o que aconteceu comigo nesta moto? Todos os, as borrachas, os retentores da pinça, estavam fodidos, sabe por quê? Porque nunca se fez uma limpeza no sistema de freio, então nunca limpou pistonete, nunca não sei o quê, as pastilhas, elas mandam, você já viu que fica tudo empoeiradinho? Isso vai pro pistonete também, vai pra borracha, fode, então você tem que fazer a limpeza das pinças, então se você leva numa oficina premium, no caso da Target Hens, e o cara oferece esse serviço pra você pela quilometragem, pelas perguntas, faça, porque isso só vai fazer bem pra você e pra moto, ou então não faça, o próximo trouxa faz esse serviço, que no caso o trouxa fui eu, mas aí o trouxa, ele tem um suporte que consegue realizar, então eu volto de novo a falar, por isso que eu fico olhando vocês às vezes, ô, comprar, não sei o que lá, irmão, cara, eu duvido que tenha alguém que faça as revisões como eu faço, não tem, não tem, é por isso que se eu for vender a Elvira também vai ser de acordo com o que eu acho, porque não tem nenhuma ZX6 no Brasil que seja igual a Elvira, e eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando, tá, então já começa por aí, mas, é, eu falei que ia ser um vídeo interessante, que é um vídeo bate-papo, e é um vídeo verdade se você precisa ouvir, então, por exemplo, tive que trocar mesa, a mesa, caixa, tava fudida as duas, tá, mas fudida como? de pancada, não, de uso, é, 25 mil km, irmão, tava tudo enferrujado, tal, não sei o que, o próximo vídeo você vai ver tudo o que foi feito na moto, relaxa, então tudo enferrujado, tudo tal, não sei o que, duas genuíne partes, zero, pistonete, troquei todos os retentores, todos os reparos, troquei tudo, rolamento da coroa, moto 1000, torque, paulada, tem que trocar, tem que ver se não tá com jogo, a minha tava com jogo, troquei o rolamento, troquei o kit de relação completo, corrente já tava ovalizada, com 25 mil km, já tava fazendo isso aqui, troquei, corrente, coroa e peão, tudo Mutec, né, Mutec em portas, lá, corrente Regina, top, ZRP, PBR, coroa e peão, então, assim, do luxo ao luxo, que mais? Filtro de ar, vocês lembram que eu postei um negócio no Instagram, podre, era dessa moto já, vela, troquei as quatro, 25 mil já não tinha nem o pino mais, tem que trocar, coisa que eu já troquei com a vela também, tem 23 mil, então, todas as manutenções que tem que ser feita, não são feitas, então, assim, aí eu fui vendo as motos, né, então, o que você vê? O ponto de fixação dos sliders, vê se não tem nenhuma marca lá, batente, vê se não tem porrada, né, no peso de guidão, nos espelhinhos, vê as carenagens, vê alinhamento de roda, né, eu deitei no chão em todas, então, eu fiquei olhando aqui, eu pego as duas rodas, né, e aí, primeira coisa que você tem que fazer dar um confério na balança, vê se tá alinhado o eixo aqui, né, se tá nas marquinhas iguais, porque tem cara que às vezes regula a corrente e não tá igual na marca, aí já vai dar merda, então, tem que tá igual, tá igual, pede pro cara, pede pro dono mesmo subir na moto, certo, você deita no chão e olha lá, pega o pino traseiro pro jeteiro, não tem os dois discos, tá, olha nos dois discos assim, ó, pega o disco aqui e vê a borda da traseira e do outro lado, vê a borda da traseira, se tiver sobrando mais traseiro pra cá, daqui pra cá, já sabe que tá deselenhada, se não tá deselenhada no eixo, tem alguma coisa, ou a mesa tá torta, tá frouxa, tem que apertar, ou tem panca na moto e tá desalinhado, e aí é uma coisa de alinhamento, se tiver tudo no luxo, tá tudo no luxo, é, duas delas estavam no luxo, uma delas é a que eu comprei, né, e a outra também tava muito zerinha, mas aí, pela questão de financiamento, o jeito que eu fiz, o caraca, foi melhor estar aqui, aí eu já dei um rolêzinho com ela, mas a câmera ficou baixo, então eu vou fazer mais um rolê, mas agora eu quero que vocês vejam tudo aquilo que eu fiz na moto, então é isso que eu falo pra vocês, se preparem, porque nunca é aquilo que está sendo pedido, se você compra a moto já no exato, você tá aferrado, certo? Então, o usado, qual que é o grande lance do usado? Você tem a desvalorização já, mas saiba que essa desvalorização já inclua alguma coisa que você vai ter que gastar pra revisar, entendeu? Bom, então é isso, filhos, espero que vocês tenham gostado da notícia, é uma notícia já meio caliente e tal, não sei o que, pegamos uma mil e vem muita coisa por aí. Próximo vídeo é o decorrer de tudo que eu fiz, aqueles vamos que vamos que vocês gostam muito, maravilha! Ai! E aí, padrinho, o que você achou? Aparentemente.